Olá a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz Hoje vamos aprender a fazer bananas para a cozinha da Barbie Olha só que lindas Com a massinha na cor bege bem claro, vamos fazer a banana descascada Uma pequena bolinha é suficiente Modele entre os dedos e está pronto Agora para fazer a banana semi descascada Vamos usar massinha amarela e massinha bege bem clarinha Abra a massa bem fininha Se sua massa estiver muito mole e grudando, deixe ao ar livre por 20 minutos ou um pouquinho mais O suficiente para moldar e não grudar Agora junte as duas cores uma sobre a outra e está pronta a casquinha Agora vamos recortar no formato de folhinha longa Três é suficiente Use uma banana descascada, passe um pouco de cola branca na pontinha E vá colando as três pétalas de folha da casca da banana E aí E aí E aí Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. A palma da banana é ainda mais fácil. Só tem que moldar a banana como a gente fez a sem casca e fazer as pontinhas tanto do fim do umbigo da banana como também a pontinha que se prende ao cacho da banana. Música Para decorar use esmalte preto ou tinta para tecido preta. Faça pequenas manchinhas pretas no umbigo da banana e na extensão da casca para simular que a banana está ficando madura. Sugerimos que não passe base de esmalte ou verniz vitral porque a banana não é uma fruta brilhante. Prontinho! Você vai fazer isso também com todas as outras cascas da banana. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos que tenha curtido brincando e aprendendo com Liz. Um beijão para todos e até a próxima!